Por volta de 874 a.C., a nação de Israel se encontrava em um período fragmentado. Após uma penosa guerra civil, Samaria é transformada na capital fortificada de Israel. Por ser rota comercial, Israel incitava a cobiça das nações vizinhas e inimigas. Por isso, essa região vivia em um clima de tensão constante, levando-os a fazer acordos com outros reinos para garantir sua proteção, força e novas riquezas. A nação que outrora tinha Deus como escudo e esconderijo, agora procurava refúgio nos braços de povos pagãos. Essa é a história do casamento de Israel com a Fenícia. Um evento que poderia muito bem se chamar Jezabel. A nação de Israel com a Fenícia. A nação de Israel com a Fenícia. A nação de Israel com a Fenícia. Abertura 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 Louve, o que aconteceu? Honolulu e aerturas mataram todos! O que é isso? Quem vocês pensam que são para entrarem no meu aposento? Esses cães estão mesmo pedindo para morrer. Quietos! Logo eles se acostumam com você, minha filha. Eu não posso me desfazer de um presente tão... Tão inapropriado. O rei Henri só quis agradar seu pai. Em troca de? Uma aliança. Mais uma nação? Tchau. 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 Tchau.